Oi gente, se você está aqui pela primeira vez ou caiu aqui de paraquedas, prazer, o meu nome é Sarah, eu tenho um canal que eu faço coisas sobre decorações de casa, enfim, é tudo misturado. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o passo a passo e tudo sobre placa de PVC 3D, que são essas maravilhosas aqui atrás. E antes de tudo eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like. Vamos direto para o assunto, que ninguém gosta de vídeo longo, eu também não gosto. A placa de PVC, ela é muito melhor que a de gesso em questão do custo-benefício, em questão de não fazer sujeira, em questão de tudo. Ela é viva, gente, adquirem placa de PVC, devia ganhar dinheiro por isso, eu acho. Enfim, e ela é mais em conta, eu vou deixar aqui embaixo o link do vendedor que eu comprei. Sim, ela pode ser colocada em qualquer superfície, tanto no banheiro, em parede, com textura, com qualquer superfície ela pode ser colocada. Existem três tipos de aplicação, tem a com cola de silicone, cola de contato, que é bem mais carinha, mas né, e também com fita dupla face. Eu testei com fita dupla face, deu super bem, só que eu quis ficar mais segura, então a gente colocou com cola de silicone. Que custou 15 reais a nossa cola de silicone, a gente usou dois tubos, e foram 24 placas para uma parede de 9 metros quadrados. É 50 por 50 as nossas placas, e eu tô muito encantada, não foi muito carinha, a gente pagou 235, 230 se não me engano. Gente, acabou de chegar as placas de PVC, a gente ficou bem assustado porque parece que veio bem pouco, mas a gente vai abrir e mostrar como ela é por dentro. Acabei de abrir, elas são bem fininhas, a espessura dela, elas vêm assim, ó. São bem fininhas. Ah, tô louca, tô louca. Então pessoal, a gente vai colar com a cola de silicone, mostra aí amor, como é que ela é. Ela vem com esse suporte, ó, ela vem com esse suporte pra facilitar, né, a retirada da cola. E a placa, ela é bem fininha, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Ela é nessa espessura, o Léo tá de apresentador hoje, né. Ela é nessa espessura, e a gente já retirou todo o papel da parede. E agora a gente vai colar. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E agora a gente vai colar. E agora a gente vai colar. Ali a gente vai ter que cortar um pedaço, porque não vai dar o tamanho inteiro. A gente tá fazendo a marcação de onde a gente vai ter que cortar. Gente, pra quem tem dúvida, se coloca uma placa. Uma em cima da outra, por isso que ela vem com esse vão aqui. Por isso que ela vem assim. Então você vai colocar uma em cima da outra, pra ficar bem encaixadinho. E se você quiser, você pode fazer o uso de massa corrida, pra aperfeiçoar mais. E agora a gente vai colocar um pedaço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó pessoal, então a gente deixou assim A gente não cobrou essa parte Porque aqui vai o sofá e provavelmente Iria amassar Então a gente não achou necessidade E aqui a gente teve que recortar As placas e ficaram assim Mas a gente tá passando A massa corrida, como aquela lá de cima Depois a gente Passar a massa corrida e a gente vai lixar E vai ficar um acabamento bem bonito Ó A gente não vai passar a massa corrida Entre as placas Porque a gente também não achou necessário E depois eu mostro o resultado final Então pessoal, a gente acabou de finalizar A nossa parede Coloquei uma plantinha Suspensa no teto E aqui eu vou mostrar pra vocês O acabamento que a gente fez Deixa eu acender a luz Mostrar pra vocês o acabamento Que a gente fez Tem que lixar Enfim Mas deu pra cobrir tudo Aí a gente vai lixar pra ficar perfeitinho E ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Do resultado Da ideia Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau